Salve galera, Douglas Pellett e Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aí do Dia das Bruxas, beleza? De Halloween E nos vídeos anteriores aí eu mostrei como que funciona os eventos e tudo mais Hoje eu vou mostrar como é que faz pra você conseguir bastante daqueles bilhetes, certo? Bastante dos cupons pra você poder tá trocando e evoluindo aí lá na parte do evento, certo? Primeira dica aqui que eu vou entregar pra vocês, cara Se você já tem o fogão e tem essa receita aqui de peixe aqui, ó Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui, ó Essa daqui, ó, Lúcio Recheado, tá? Isso aqui já é uma receita já avançada, né? Pra quem tem milho, teu pântano lá, tá? Aquele, ó, consome menos energia ao mover-se pelo mapa Então você vai conseguir se mover pelo mapa aí, gastando menos energia Cara, eu usei todas as minhas cenouras aqui, tá? E agora eu coloquei aqui pra fazer mais Agora eu vou esperar, por isso que eu não vou estar utilizando ali Mas uma dica aí válida pra vocês que tem essa receita aí, certo? Agora vamos sair aqui da base aqui Que eu vou mostrar umas táticas incríveis aí pra você conseguir bastante desses pontos aí, hein? Vamos lá E galera, o evento é esse aqui, né? O Cemitério da Catrina Se você não viu como que funciona esse evento Qual que é esses bilhetes que eu tô falando Na descrição aí vai ter a playlist, tá? Do Dia das Bruxas pra você poder estar acompanhando aí todos os vídeos aí A primeira dica é bem fácil, né? O mapa aqui tá bem do lado aqui Você vem aqui e ele vai dropar um zumbizinho, tá? Mas só que o ponto, ele é bem pequeno aqui Que você vai pegar nesse local, ó Eu testei aqui, tá? Fui nas áreas de carvalho Fui nas áreas aqui de areia Fui no pântano Eu acredito que só vai dar pra pegar esses pontos mesmo Nas missões diárias aqui Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Os cupons que eu tô falando é esses aqui Pode ver que eu tô com 176 Já evoluí todas essas Essas tumbas que estão por aqui E aqui, cada 7 horas Vai liberar essas missões diárias aqui Que vai te dar bastante pontos, tá? Então, sempre venha fazer essa missão do Marcos aqui Missão diária que é bem fácil Você vai ganhar os pontos Já gravei também como que funciona essas missões aqui Evolui essa pro level máximo E algumas aqui eu tô evoluindo, tá? Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês O esquema dos mapas aí Pra você poder tá pegando esses bilhetes Beleza? Então, o primeiro aqui eu falei, né? Que é logo do lado aqui Mas só que a pontuação é baixa Se caso você tiver um disquete, galera Que você pode tá fazendo Você ativa um disquete lá no bunker Beleza? Que ele vai ficar bem próximo aqui Da pedreira de nível 3 E você vai consumir menos energia fazendo isso, tá? Galera, se você tiver um disquete aqui É hora pra você poder tá utilizando Vou mostrar aqui a quantidade de energia que gasta E se você tiver utilizando a sopa lá de peixe Então, é... Acho que é durante 10 minutos aí 15 minutos, dependendo da sopa Poderia durar um pouquinho mais, né? Você vai conseguir tá gastando quase nada de energia, tá? Essa é uma dica muito boa pra você Que tem um disquete aí sobrando aí Ou tá querendo abrir um disquete aí É a hora, tá? Você vai gastar menos energia Aqui também vem o zumbi Mas porém, a pontuação maior Aqui tem chance de vir mais de um zumbi, entendeu? Então, aqui a pontuação maior é nesta área Se você tiver aqui um disquete Você já pode tá consumindo aqui E a outra seria aqui na floresta, tá? Galera, dá pra você economizar aqui Indo na floresta e no porto Se caso você não quiser pegar o disquete Se não me engano, é 10 de energia que gasta Pra você poder tá indo pro porto até a floresta Vou mostrar pra vocês também Primeiro vamos aqui na área do disquete, certo? Primeiro vamos pegar esse disquete aqui Que eu acabei de ativar ele Nem peguei os itens que veio nele, tá? Fui lá no bunker lá, ativei ele Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro Certo? E aqui o disquete aqui, ó É os mesmos zumbis, né? Eles tão dando ponto da temporada aí, ó Fazer a eliminação deles aqui Caixa do disquete tá ali Beleza, vamos ver o que tem nesse disquete aqui Aproveitar o caminho, tá? Vamos ver se vai ser um disquete bom Ou vai ser aquele disquete ruim Caraca, velho Modificação Ponta de osso Só faltou vir mais arma, viu? Uma arma só Mas só que eu 2C4, tá bom? Eu fraco o disquete, tá? Mas tudo bem Vamos lá pra gente poder pegar as pontuações Depois eu volto aqui e pego essas coisas Que vai ter tempo de eu pegar esse aqui Zumbi especial aqui não tem, tá? Na caixa do disquete Não teria nem sentido também Ter um zumbi especial nesta área aqui, né? Vamos sair lá que eu vou mostrar pra vocês E é isso aqui que eu tô falando Tá vendo? Quando você coloca o disquete Pra você vir pra cá Você gasta apenas 6 de energia Se você utilizar na sopa Eu acho que você gasta 3 de energia Entendeu? Até com gasolina aqui Dá pra gente poder tá Se locomovendo muito rápido Eu vou dirigindo aqui, beleza? Olha aí, ó Meu, dá pra você farmar muito ponto Vamos entrar aqui pra gente poder tá Fazer a eliminação desse zumbi aí E chegando aqui no mapa Olha lá, ó Já tem uma aqui Eu acho que ele aparece aleatório no mapa Tá, ó Esse aqui é o que dá mais pontos Ele dá 36... Caramba, deixa eu acertar logo ele Caramba, não deu tempo Beleza Eu acho que ele dropa 36 pontos Vamos matar na arma mesmo, tá, galera? Ó, 36 pontos aqui ele dropou, tá? Deixa eu clicar aqui pra ver Não tem nada de interessante aqui nele E se a gente andar um pouco mais pelo mapa aqui A gente vai encontrar outro Vamos ver Ele é um menorzinho Mas não vou matar esses zumbiços na arma mesmo Porque eu tô querendo passar aqui rápido, tá? Ó, já tem outro ali Deixa eu ver É outro grandão, ó É outro, ó Tá vendo como essas áreas aqui elas ajudam? Vamos lá Opa É, caramba Eu até achei sem querer aqui, velho Espera carregar aqui Beleza Ó, 36 pontos, tá? A gente vai conseguir mais 36 pontos aqui, ó Beleza? Muito bom mesmo Deixa eu colocar aqui Ó, esses zumbis aqui vai vir a gente Vamos caçar aqui outro lugar Pra ver se a gente acha mais um Opa, morri Caramba, parou ali de atirar Colocar essa... Essa Glock aqui Eu tô com mais armas lá na... Na mochila Na motocicleta Beleza 15 pontos Isso aqui é ponto do passe normal Caraca, velho Um monte de zumbi aqui, mano Beleza Olha, é um atrás do outro Já era Vamos ver se a gente localiza Outro desse Se tem chance de vir mais de um, tá? Já era Pra cá Pra cá, pra baixo Não tem nada Deixa eu comer aqui Peraí Aí, beleza A gente já achou Dois zumbis cada Eita, pega Pra cá É, parece que vai ser só aqueles dois ali mesmo, tá? Mas tá de bom tamanho Tem a chance de vir um menorzinho Mas o padrão aqui é sempre vir Dois zumbis, tá? Tem essa caixa aqui Mas ela não tem nada de especial Pra falar a verdade Até agora não peguei nada de especial nela, tá? Só essas coisas normais aqui, ó E aparentemente é isso Ó, tem mais um Três, três, três Então é isso, tá? Então tem chance nessas áreas vermelhas Você viu o tanto de ponto Que a gente já conseguiu aqui, ó Mais doze pontos Esse zumbi dropou, ó Beleza? 36, 36 mais doze pontos aí, ó Deixa eu ver Caraca Agora eu acho que já era, tá? A gente já circulou O mapa todo aqui Vamos ver se a gente localiza Agora vamos lá na floresta Que eu vou mostrar o esquema E a quantidade de energia Que a gente gasta lá também Beleza? Vocês já viram aqui do disquete Como que vai ser bom aqui O farm Caso você tiver Vamos lá na área da floresta vermelha agora Agora vamos lá pra área lá Que eu falei do porto Então aqui a gente conseguiu Oitenta e quatro pontos Certo? A gente matou ali Trinta e seis, né? Pus mais trinta e seis E mais um de doze Oitenta e quatro pontos A gente conseguiu ali, certo? Agora vamos aqui pra floresta De pinheiros, tá galera? Eu devia ter ido direto pro porto Mas aí eu mostro pra você A quantidade de energia Que a gente gasta daqui Indo do porto pra floresta Compensa mais Pra fazer essas áreas aqui, tá galera? Aqui tem ali uma quantidade Eu mostrei pra vocês No vídeo anterior E aqui vem Dropa muito mais zumbi, ó Aqui é dez Lá você viu que com disquete Você vai gastar seis de energia Se caso você tiver Use esse disquete aqui, tá? E se caso você não tiver Use esse esquema aqui da floresta Beleza? Pra você não gastar Tanta energia assim Vamos lá agora pra ver Que a gente consegue Beleza? Agora vamos procurar Esses zumbis por aqui, ó Rapaz, já viu um zumbi ali Iluminação É bom que a gente ganha ponto, né? Pronto Já era esse daqui Tá vindo mais um zumbi tóxico ali Vamos atrever na bala mesmo Vasculhar o mapa todo aqui, ó Ainda bem que ele não saiu correndo atrás da gente ali, ó Certo Pra cá nada Vasculhar pra ver se a gente consegue encontrar Três zumbis aqui também, hein? A gente conseguiu três Foi sucesso demais, hein? Pronto Quebrou minha arma aqui Quebrou as duas Pra falar a verdade Deixa eu colocar aqui Essa glock aqui Ó lá, ó lá Já tem um ali Já veio um zumbi pra atrapalhar Pronto Já era Vamos colocar aqui a shotgun Era Beleza? Então aqui é aquele que dropa 36 pontos, ó Já subiu Rapaz Deixa eu colocar um A glock aqui Vai quebrar Ah, quebrou Ó, já tem outra ali embaixo Tá vendo? Opa Não dá tempo não Beleza Deixa eu colocar aqui essa calça Beleza Deixa assim Agora vamos fazer a eliminação desse outro aqui, ó Ó Esse é o que dropa 12 pontos, né? Ó 12 pontos ele dropou Agora vamos ver se a gente acha o outro Se é o padrão 23 Ou se tem chance de vir 3 Ó Cadê? Vasculhar mais aqui pra cima aqui Só zumbi normal Bom que a gente ganha ponto da temporada Eu nem fui lá na refinaria depois de atualizar Porque acredito que ele vai ficar subindo ponto lá agora, né? Ó Então é isso mesmo Tá, galera? Essas áreas aí, ó Confirmado Tem a chance de tá dropando 3 em cada mapa, mano 84 pontos fácil aí, hein? Eu já tava já Eu já até gravei esse vídeo aqui justamente por conta disso Que eu falei Cara, como que eu vou conseguir esses pontos ali? Que eu vi que perde bastante Aí eu já matutei aí, tá? Colocar o disquete ali Beleza? Foi jogo de pensamento rápido aí Vamos voltar lá pro evento E chegamos aqui no evento Tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo entrar Não, não consigo entrar não Não sei porquê, mas não consigo Beleza? Vamos ver aqui a quantidade de pontos Que a gente já conseguiu, ó Beleza? 344 pontos Isso que eu só fui só em uma vez em cada mapa, tá? Vocês viram aí Que se a gente ficar fazendo esse esquema aí Agora eu vou ficar fazendo esse esquema do disquete Vou pegar muito Muito ponto mesmo, tá? Porque o disquete ali 12 horas Dá pra fazer muito Acredito que essa dica aí Você não vai encontrar em nenhum local, tá? A partir desse primeiro vídeo aqui Que provavelmente depois vai aparecer Algumas dicas aí parecidas Beleza? Se você gostou aí Deixe o likezão Que é importante Porque o canal ele é pequeno, tá? Ele precisa expandir aí E você Deixando o seu likezão E deixando o comentário Pode ser, mano Deixe um comentário aí sobre o vídeo Manda um salve Quanto mais comentários Eu já fiz um teste, tá? Em vídeos aí Vídeos que tem bastante comentários O YouTube ele divulga mais, entendeu? Então deixa aí, mano Não é expand, tá, galera? Deixar um comentário aí Relevante Compartilha com sua amiga aí Fala pra ele deixar um comentário também Opa, vim por fulano, beleza? Que vai ajudar bastante aí No desenvolvimento aí do canal, beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti